Galera, passando aqui para fazer esse vídeo aí para vocês galera Aí, esse ovinho da calopsita Estava furado aqui, não sei se está para ver aqui Olha, ele está furado, cadê? Está para ver não? Olha, ele estava furado Aí nós pensava que o buguelinho já estava morto Já pensava que o buguelinho estava morto, aí Mesmo assim deixei lá debaixo da calopsita Aí hoje nós pegando para fazer aqui o Ovo escopio aqui no corda-chocadeira Nós percebemos que ele estava vivo Aí a mulher Aí a mulher A mulher pegou, botou um pouquinho de fita Fita durex aqui, modo de ver se ele Se ele acaba de gerar e nascer Se ele nascer Se ele chegar a nascer Depois vamos fazer um vídeo para mostrar para vocês Para vocês, aliás Está vendo? Está furado, mas o buguelinho está vivo Aí vamos colocar lá debaixo da mãe Se ele chegar a nascer Aí depois nós fazemos um vídeo para vocês Não sei se está para perceber, mas ele está vivo As veinhas tudo se balançando Oi? Oi? Ele fura um ladinho e sai furando Aí pensa que não nasce Aí o embrião está Está, está, está vivo Aí é isso aí galera Um vídeo curto aí para vocês É isso aí, valeu É isso aí 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 Obrigado.